O prefeito de Codó, Dr. Zé Francisco, convida todas as crianças codoenses para uma tarde divertida, cheia de risos, brinquedos e brincadeiras emocionantes. Prepare-se para a diversão do ano. Dia 12 de outubro, a partir das 5 da tarde, a Praça de São Sebastião será o palco de um evento incrível. Vamos brincar na praça, em homenagem ao Dia das Crianças. Piscina de bolinha, banho de espuma, touro mecânico, super tobogã splash e muito mais. Venha e traga toda a sua família, vai ser inesquecível. Venha brincar na praça, dia 12 de outubro, a partir das 5 da tarde, na Praça de São Sebastião. Prefeitura de Codó, governo, cidade de todos.